Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Tudo vai mudar no dia que eu partir A música da minha vida Nada do que fomos vai sobreviver Vou estar presente Olha, eu não estava numa fase boa. Bem pelo contrário, parecia que tudo que eu fazia dava errado. Até o dono da casa onde eu morava tinha me pedido um imóvel. Já tinha, inclusive, vencido o prazo que ele havia me dado E eu ainda não tinha conseguido outro lugar para ficar. Foi quando um amigo da firma percebeu que eu estava meio jururu E eu acabei desabafando com ele Dizendo que estava naquela fase ruim Enfrentando aquele problema imediato Que era o do lugar que eu não tinha onde ficar Quando, para a minha surpresa, ele falou Bom, Ricardo, se é só por uns tempos Eu acho que você podia ficar lá em casa Pelo menos até você achar outro lugar para ficar Imagina, Fabrício Não quero incomodar Diz que incomodar, cara Vai fazer doce agora? A gente é amigo ou não é amigo? Eu tenho um quartinho vago Onde dá para vocês se arranjando Pelo menos até encontrar Uma outra casa, um apartamento O que você acha? Olha Eu já conhecia o Fabrício Há pelo menos três anos A gente se dava bem demais Éramos realmente amigos Só que, não sei Mesmo assim Eu fiquei com o pé atrás Eu achei que estaria abusando Se aceitasse a oferta dele Puxa vida Eu sabia que ele era casado Tinha uma menina de quatro, cinco anos E querendo ou não Eu ia acabar atrapalhando Mudando a rotina deles Tirando a privacidade deles Eu, inclusive, já conhecia a Silvana Sua esposa Já tínhamos conversado algumas vezes E o problema é que Além de eu estar precisando Ele insistiu muito Ô, Ricardo Pelo amor de Deus Tem cabimento agora Recusar a ajuda de um amigo? Ou será que você não se sente bem Em casa de pobre? Ô, Fabrício E você sabe que não é isso Só que, sei lá Será que a tua mulher Não vai achar ruim? Imagine achar ruim Claro que não A Silvana te conhece? Pode deixar que Hoje mesmo Eu converso com ela E você se muda No final de semana Olha Ele insistiu tanto Que no fim Não teve outro jeito Acabei aceitando E pra minha sorte A mulher dele Me recebeu Muito bem Pensei até que ela Não fosse gostar Ficar incomodada Mas não Me recebeu até melhor Do que eu imaginar Só que tinha um problema E isso Eu só fui perceber Quando fui morar Na casa deles O Fabrício Já tinha comentado Comigo Mas Com toda sinceridade Eu não tinha tentado Pra aquilo Ele fazia faculdade A noite Saia do trabalho E ia direto Pro curso Só chegava em casa Depois das 11 11 e meia da noite Eu sei lá Eu Eu me senti Meio deslocado Me senti à vontade Sozinho Naquela casa Com a mulher dele Principalmente Porque a Silvana Era uma mulher bonita E o pior É que todo santo dia Na hora da novela Ela colocava Aquela roupa de ginástica Pra caminhar na esteira Roupa de ginástica Sabe como é, né? Vai ficando molhada Com o suor Vai colando no corpo Eu até evitava Ficar na sala Vendo televisão Quando ela estava Caminhando na esteira Porque Puxa vida Mesmo não querendo A gente acaba olhando Principalmente Quando a mulher Tem um corpo bonito Como era o caso dela No fundo No fundo A minha preocupação Era uma só Eu não queria Desrespeitar O meu amigo Tudo bem Que olhar Não tira pedaço Só que Mesmo assim Olha Eu me senti Um crápula Puxa vida O cara tinha me recebido Tão bem Dentro da casa dele Tinha me dado Uma ajuda Que convenhamos Hoje em dia Talvez nem mesmo Um parente daria Quanta gente Não tem lugar Para ficar E tem irmão Tem primo Muitas vezes até Mãe e pai Por isso eu sempre Logo depois Do jantar Já prevendo Aquela situação Digamos Constrangedora Sabendo Que ela tinha Aquele hábito De assistir a novela Caminhando na esteira Eu dava um jeitinho De tirar o meu time De campo Me recolhia E me trancava Lá no quarto Ficava lendo Uma revista Fazendo Uma palavra Cruzada Ou então Tentava dormir De uma vez Só que Às vezes Era inevitável Ela ficava Puxando conversa De modo Que eu achava Indelicado Deixá-la falando Sozinha E acabava Ficando ali Até que um dia Ela me fez Uma pergunta Pessoal Que me deixou Meio de cabelo Em pé Depois de fazer Uma porção De perguntas Assim digamos Nada profissionais Ela quis saber Se eu tinha namorada Sabe o que que é Ricardo É que eu nunca te vi Falando com mulher Nenhuma no telefone Também está sempre em casa Inclusive Final de semana Então Silvana Eu não tenho namorada Não Ela riu Está solteiro Porque quer né Bonito desse jeito Deve ter um monte De menina Correndo atrás de você Fala a verdade Sabe No que ela falou Aquilo Eu senti até Um arrepio Podia ser Impressão minha Mas sei lá Eu Eu pressenti Alguma malícia Na maneira Como ela falou E me olhou Talvez eu Estivesse enganado Porque Muitas vezes A gente interpreta mal A reação de uma pessoa Só que sei lá Eu Cheguei a pensar E Isso não está certo Essa conversa Não devia estar acontecendo Não quero saber De rolo Para o meu lado A verdade é que eu Pressenti O perigo Ela podia Até ter dito Aquilo Sem nenhuma Malícia Apesar da impressão Que eu tive Que era justamente A contrária Porque repito A gente as vezes Se engana A pessoa fala Uma coisa Sem malícia E a gente Acaba levando Para um lado Que não é bem Aquele Mas de qualquer maneira Estando ou não Estando com a razão Eu Pressenti O perigo E já começou A rolar Um remorso Sabe Não tinha como Não pensar Puxa vida Meu amigo Lá na faculdade Meu amigo Que me socorreu Num momento De dificuldade Eu aqui Paqueirando A mulher dele Isso não está certo Só que ao mesmo tempo Tinha um outro Lado Tinha aquela Força contrária Me empurrando Para o outro lado Tentei disfarçar Tentei Desconversar Só que ela insistiu Que sabia até Se eu não tinha Nenhuma paquera Sei lá Alguma colega No trabalho Por exemplo Com quem eu Pelo menos saísse De vez em quando Repito As pessoas São diferentes Umas das outras Tem gente Que fala Esse tipo De coisa Que puxa Esse tipo De assunto Na maior Inocência De maneira Que eu não podia Afirmar Que ela tinha Uma segunda Intenção Quando puxou Quando puxou Aquele assunto E continuou Falando Daquilo Só que Ao mesmo tempo Sei lá Eu Eu comecei a prestar Atenção na maneira Como ela falava Comigo Eu Eu acho que foi A partir Desse dia Que eu achei Que as coisas Estavam mudando Entre nós dois Eu E a Silvana Tudo bem Que era uma pessoa Comunicativa Era associável Dessas pessoas Que gostam De conversar Sobre todos Os assuntos Se passasse Alguma notícia Na televisão Por exemplo Ela já emendava Um assunto A respeito daquele E ficava Falando sem parar Sabe Por isso Que eu tomei O cuidado De não interpretar Errado De repente A pessoa Sendo comunicativa Ela pergunta Coisas pessoais Mas Sem malícia Sem segundas intenções Talvez fosse o caso Ou talvez não fosse Eu só sei que Daquele dia em diante Eu comecei a ficar Com um pressentimento De que algo Poderia rolar Entre nós E aos poucos Eu não sei nem Explicar O que aconteceu Comigo Se bem que Eu falo que não sei Explicar Mas no fundo No fundo Eu sei explicar Muito bem É aquilo que Eu já falei Era uma mulher Bonita Só sei que Eu comecei A me sentir Atraído por ela Sabia que não devia Só que fui Me deixando levar Até que com o tempo Em vez de ir lá pro quarto Depois do jantar Do jeito que eu fazia Para evitar Qualquer situação mais Constrangedora Eu acabava Ficando ali na sala Lhe fazendo companhia Conversando sobre a novela Sobre o noticiário Na televisão Enquanto ela fazia Ginástica Caminhava naquela esteira Depois ela botava Aquela roupa de ginástica Depois do noticiário E quando começava a novela Iniciava a sua caminhada Naquela esteira E eu em vez de voltar Lá pro meu quarto Como fazia antigamente Comecei a ficar ali Comecei a facilitar E o problema É aquele que eu já falei Era praticamente inevitável Olhar pro corpo dela Quando ela caminhava na esteira Com aquela roupinha colada no corpo Eu não queria olhar Juro que não queria Só que não consegui evitar Sabe, às vezes Eu chegava a achar Que ela fazia aquilo Até de propósito Só pra me provocar Puxa vida Será que não dava Pra usar uma Uma roupa mais discreta Menos colada no corpo Se bem que Convenhamos, né O intruso ali Era eu Pensando melhor Ela não tinha de mudar nada No seu modo de se vestir Ou de se comportar Até porque Estava dentro da sua casa Quem não estava dentro da sua casa Era eu E de qualquer maneira Mesmo que ela estivesse na rua Não era certo Eu ficar com aquele Sentindo aquela atração Eu não tinha o direito De ficar cobiçando a mulher Do meu amigo Meu Deus, um amigo Que me estendeu a mão Um amigo Que tinha Me recebido Na sua casa Aliás, mais do que Me recebido Me convidado Pra morar na sua casa Porque sabia Que eu estava passando Um mau pedaço Não tinha onde morar Coisa que talvez Nenhum parente Tivesse feito por mim Ele fez Quer dizer Não era certo Aí de repente Eu retribuo Cobiçando a mulher dele Não era certo Aquilo estava muito errado E eu sabia Quer dizer Não é que eu estivesse Cobiçando Eu estava só olhando Só que olhar Admirar Mesmo podendo evitar Era praticamente A mesma coisa Olha, chegou num ponto Que eu comecei a achar Que precisava Achar outro lugar Pra ficar O mais rápido possível Mesmo não tendo Ainda encontrado Nenhuma casa E nenhum apartamento Na verdade Encontrar Eu até tinha encontrado Só que nada Dentro do meu orçamento Eu também não podia Pagar muito Sim, porque A certa altura Eu já não estava Mais conseguindo Tirar a imagem Dessa mulher Do pensamento Eu deitava a cabeça No travesseiro E a sua imagem Em cima daquela esteira Já vinha a minha mente E imediatamente O seu rosto Sua boca Seus olhos E principalmente O corpo dela Ela caminhando Na esteira O vai e vem Dos seus quadris Aquela calça De ginástica Demarcando O seu corpo Todo Suado Olha Era um verdadeiro Tormento Para mim Eu chegava A sonhar Com ela Sentia Que estava A ponto De enlouquecer De tanto Que as fantasias Já tinham Me dominado Só eu sei O esforço Que eu fazia Para não dar Na vista Quando o Fabrício Estava perto Eu até evitava Olhar na direção Dela Para ele De repente Não perceber Já fazia Mais de um mês Que eu estava Na casa deles E ainda Não tinha conseguido Encontrar Outro lugar Para morar Para ficar Quer dizer É aquilo que eu já falei Encontrar Até que te encontrar Só que nada De acordo De acordo com as minhas Condições O problema É que Sentindo o perigo Eu já estava Querendo sair De qualquer jeito De dentro Daquela casa Até para evitar Até para evitar Que o pior Acontecesse Meu Deus Eu já não conseguia Me sentir à vontade Perto da Silvana Toda vez Que olhava Para ela O desejo Ardia na minha carne E quando estava longe Era só nela Que eu conseguia Pensar Um tormento Um verdadeiro Tormento Até que um dia Enquanto Ela caminhava Na esteira Eu reparei Que enquanto Eu admirava O seu corpo Ela estava Olhando Para mim Pelo reflexo Da janela Eu nunca Tinha percebido Que enquanto Eu olhava Para ela Porque ela estava Meio de lado Quase de costas Para mim Ela podia me ver Pelo reflexo Do vidro E quando ela notou Que eu percebi Pareceu até Esboçar um sorriso Fiquei me perguntando Será que ela sorriu Para mim? Será que ela percebeu Que eu estava Olhando para o corpo dela E como resposta Sorriu para mim? Não mais Se sorriu É porque Sei lá Podia ter Achado graça Do meu jeito Do meu olho parado Eu só sei dizer Que naquele momento Eu tive quase A certeza De que ela estava Mesmo Me provocando Sim, porque Se tivesse ficado Incomodada Por exemplo Convenhamos Sua reação Seria bem diferente Mesmo assim Ainda demorei Alguns dias Para tomar Aquela atitude Minha vontade Minha vontade Minha vontade Nessas alturas É mais forte Do que tudo Eu sabia Que não era certo E não conseguia evitar O desejo Tudo bem Não Pareceu até sorrir Ou será que eu tinha me enganado A verdade é que nessas alturas Eu já não tinha mais certeza Eu já tinha certeza De nada A única certeza Que eu tinha Era daquele desejo Que me consumia Que não me deixava Nem raciocinar Até que um dia De tanto pensar nela E sem conseguir Me controlar E já Tendo quase convicção De que ela também Estava afim De que ela estava Me dando abertura Eu arrisquei Silvana Eu Eu estou pensando Seriamente Em ir embora Dessa casa Mesmo sem ainda Ter encontrado Outro lugar Para ficar Ela me olhou Sem entender Ué Sério? Mas por que? Foi alguma coisa Que a gente fez? Eu? O Fabrício? Nessa hora Olhei bem fixo Nos seus olhos Você ainda pergunta Silvana Meu Deus Será que você faz ideia Do quanto tem mexido Com a minha cabeça? Eu não consigo parar De pensar em você No trabalho Aqui em casa Só dá você Na minha cabeça Toda vez que eu olho Para você Meu corpo se incendeia A vontade que eu sinto Você me desculpe A sensibilidade Mas é de Te abraçar Te beijar De Você me deixa louco Eu falei aquilo Assim Meio sem pensar No impulso No calor do momento E confesso que Só que não deu tempo Depois de um breve silêncio Ela suspirou Deus do céu Deus do céu Você na companhia Na companhia da mulher Na companhia da mulher dele E a retribuição Que você dá É essa Meu Deus Sabe Eu fiquei tão confuso Mas Silvana Eu Desculpa Mas eu pensei Eu pensei que Olha Me deu até um gelo Nessa hora Só para a minha cabeça Mesmo Fiquei Sem saber Onde enfiar A minha cara Na verdade Eu não devia Ter feito aquilo Mesmo que ela Realmente Estivesse me dando mole E por mais Enfeitiçado Que me sentisse Realmente Ela tinha toda a razão Foi muita ingratidão Da minha parte E eu pensando Que ele estivesse Me provocando Se bem que É como eu disse Mesmo que estivesse Eu não tinha o direito Eu não tinha o direito Meu amigo Tinha dado A maior prova De amizade Que alguém pode dar Para alguém Me hospedando Dentro da sua casa E eu Retribuindo Daquele modo Por outro lado Também não posso Me culpar Porque Me deixei levar Pelo sentimento Me apaixonei Simplesmente Aconteceu E aí Sem raciocinar Direito Cego de paixão Acabei cometendo A besteira De dar em cima Da mulher Do meu amigo Pelo modo Como ela olhava Para mim Como me sorria Meu Deus Eu juro Que eu pensei Que ela também Fosse dizer Que estava afim De mim Só que a sua reação Foi bem diferente Do que eu imaginava Ela ficou Indignada Me deu Me deu A maior lição De moral E no fim Ainda falou Olha eu acho Que já passou Da hora De você arranjar Outro canto Para ficar Viu Ricardo É como eu falei Se o Fabrício Ficar sabendo De uma coisa dessas Olha eu tenho medo Até de imaginar Nessa hora Sem conseguir Sequer olhar Nos seus olhos Eu ainda pedi Por favor Não conte nada Para ele Pode ficar tranquilo Que eu não tenho Nenhuma intenção De contar Mas Por favor Arranje outro lugar Para você Sei lá Vá para a casa De um amigo Eu acho que Depois do que Aconteceu hoje Não dá mais O meu amigo Não entendeu nada Quando chegou Da faculdade E me encontrou No quarto Fazendo a mala Ele sabia Que eu ainda Não tinha encontrado Outro lugar Até porque A gente tinha comentado No trabalho Naquele mesmo dia Senti que ele ficou Meio desconfiado Principalmente Porque eu devia Estar com uma cara Muito esquisita E como não estaria Meu Deus Depois do que Tinha acontecido Ele até perguntou Aconteceu alguma coisa Aqui em casa Que eu devo a saber Ricardo Tremi na base Quando ele fez Aquela pergunta Como assim? Sei lá Eu estou querendo saber Está um clima Tão esquisito Você está tão estranho Eu hein? Ele realmente Ficou muito Muito, muito, muito desconfiado Eu notei Depois Ainda ficou lá No quarto Do casal Conversando um monte Ele e a Silvana Não consegui Ouvir o que eles falavam Mas teve momentos Ainda custeia Ficou lembrando As noites As noites Só que com o tempo Não sei o que aconteceu Realmente não Realmente não Realmente não dá certo Acaba dando No que deu Mesmo sendo esposa Do meu amigo Não pude evitar Até que acabei Eu entendo Porque continuo com a sua mulher No pensamento Sabe? Isso é que não dá Para entender Até porque Eu não tenho Nada de bom Para lembrar Nenhum beijo Nenhum abraço Nenhuma Confidência Nem uma declaração Nenhuma jura de amor Nada Só o que eu tenho Na verdade São fantasias Devaneios Nenhum beijo Nenhum abraço Apenas isso Delírio de amor Devaneios Fantasias Nada mais Nenhum beijo